Há exatamente 15 dias a equipe do programa Linha Dura trouxe uma matéria aos telespectadores que em Araguari começaria o projeto aonde os postos de combustíveis da cidade estariam realizando e confeccionando boletins de ocorrência Agora acontece já a primeira inauguração aqui na cidade Para o comando do 53º Batalhão, esta é mais uma estratégia da Polícia Militar para que possamos alugar junto a esses estabelecimentos a marca da PM Assim, reduzir o número de roubos e assaltos à mão armada nos postos de combustíveis de Araguari O mais importante é o estreitamento do contato entre empresários, comunidade e a Polícia Militar Nós estamos nada mais do que aproximando cada vez mais da comunidade ordeira É um ponto de registro de ocorrência em que vai haver constantemente a presença da Polícia Militar quando registra os boletins de ocorrência Isso é importantíssimo, isso demonstra uma sinergia entre a comunidade, a Polícia Militar e os comerciantes aqui do local E um ponto tão estratégico como esse que ganha um posto de registro de ocorrência é importantíssimo para a segurança pública É muito satisfatório acolher agora a família da Polícia Militar para dentro da nossa casa também e com certeza isso não será só benefício para os postos Araguai, para o posto Araguai e sim para a comunidade em geral É muito satisfatório essa oportunidade única em ser os primeiros a abrir a porta para uma nova etapa da segurança pública da cidade Essa é uma forma da Polícia Militar estar aproximando mais da comunidade Não só dos moradores, mas também toda a comunidade comercial do setor Isso aqui vai facilitar muito o trabalho da Polícia Militar Vai manter a viatura dentro do setor para fazer os registros das ocorrências E anteriormente a viatura tinha que sair do setor Muitas vezes tinha que ir até o centro da cidade para poder fazer o registro Então a comunidade só tem a ganhar com isso Muitas vezes a gente tem que ir até o próximo